Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao Convida 2024. Estamos aqui hoje para falar sobre o uso de plantas medicinais ayurvédicas como imunomoduladores na área de gerontologia. Sou Danilo Marcial Carneiro e quero primeiramente agradecer aqui a Deus, ao Criador, por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Agradecer também aos nossos mestres, os vaides, que trabalharam com a gente, implantando o ayurveda em saúde pública no Brasil na década de 80. Aqui fazendo homenagem a todos os vaides e ao idealizador do projeto Maharish Mahesh Yogi, que nos ajudou a implantar o ayurveda no Brasil em saúde pública, naquela época de 1985, 1986. Gratidão à minha família e também sempre presente em todas as minhas ações e dando apoio e amor e retribuindo assim a confiança na minha família. Gratidão à Verena, Amanda, ao Danilo Filho, Diogo, Lucas, Davi, nossa querida Amandinha. Gratidão à família. Agradecer também por essa oportunidade aqui ao pessoal da equipe do Vida Veda, ao Matheus, ao Rodrigo, por essa oportunidade de estar com vocês aqui. E falar um pouco assim do meu trabalho, né? Eu já conheço o ayurveda desde a década de 80, de 1985, quando os vaides, os indianos, vieram para o Brasil e se instalaram na cidade de Goiânia, onde eu morava na época, para implantar um serviço de ayurveda em saúde pública. E eu tive a oportunidade então de acompanhá-los por quase 10 anos seguidos assim no sistema de trabalho teórico prático, atendendo pacientes, consultas, também ministrando aulas, cursos, traduzindo materiais, traduzindo livros, apostilas, projetos. Então tive essa oportunidade ao longo de um período aí de 10 anos trabalhar com quase 20 vaides e ficaram morando no Brasil. E a gente foi desenvolvendo assim uma vida adaptada à nossa realidade, utilizando nossas plantas medicinais, nossa alimentação, nosso estilo de vida, adaptado então aos doxas e ao equilíbrio do sistema tridoxa. Gratidão a todos eles a oportunidade de estarmos aqui hoje, trazendo esse conhecimento para todo mundo que quer estudar aqui no Brasil. Tive a oportunidade também de escrever alguns livros nessa área, de ayurveda, saúde e longevidade, esse aqui foi publicado pela editora da UFG, depois eu fiz uma edição independente em Goiânia, e depois, em 2009, a editora Pensamento abraçou o projeto, com o prefácio da minha querida amiga Márcia de Luca, que apresentou o livro para a editora, e eles abraçaram esse projeto, e esse livro está hoje aí nas livrarias, está na internet, quem quiser estudar um pouco sobre os fundamentos, conceitos e princípios da ayurveda, é um livro para estudantes, para quem está começando no ayurveda. Também tive a oportunidade de escrever juntamente com outros colegas, a doutora Mara, que é farmacêutica, a doutora Kemel, que é nutricionista, o Josué, que é um químico, esse livro, Essência da Saúde e Plantas Medicinais, esse livro hoje está em formato digital, você encontra no nosso link da nossa bio, lá no Instagram, arroba Danilo Marcial Carneiro, você tem acesso a esse livro em formato digital, que contém 100 plantas medicinais e diversos alimentos voltados para o equilíbrio da saúde, promoção da saúde natural. Também eu tive, assim, a curiosidade, né, de escrever livros na área de ficção, esse romance de desenvolvimento, a verdadeira história de Doris Lane, está no Amazon, para quem quiser ter oportunidade de ler, e esse livro de contos que eu lancei recentemente, mostrando mais assim a necessidade que a gente tem muitas vezes de se expressar e de trazer a criatividade da nossa vida, fazer uma suprana, né, para fluir ao longo da nossa existência, né. Esse é um livro de contos, contos acústicos. Bom, vamos entrar aqui no nosso tema, é o motivo da nossa presença aqui hoje, falar sobre uso de plantas medicinais ayurvédicas como imunomoduladores na área de gerontologia. Eu quero comentar dois artigos com vocês, trazendo assim como referência, né. Primeiro, esse artigo de perspectivas do Ayurveda e atualizações de pesquisa sobre fatores que influenciam a imunidade, um artigo de revisão do doutor Rink e Tarkur, colaboradores, que foi publicado nesse jornal do Sistema Indiano de Medicina, em 2021, um artigo relativamente recente, que fala sobre as suas perspectivas. A gente vai trazer aqui alguns conceitos, né, para a gente discutir e debater, porque até a gente tem, no nosso portal lá do Ueda Flix, um workshop sobre via adicxamática, que é o conceito básico de imunidade que o Ueda explica nos textos clássicos. Existe uma compreensão bem clara, assim que existe essa relação entre imunidade e o estilo de vida da pessoa, atividades diárias, regimes, né, sazonais, alimentação, né, dieta, fatores emocionais, psicológicos. O Ayurveda já reconhece isso há milênios e explica bem isso no conceito de via adicxamática. Então, são descritos no Ayurveda fatores muito importantes que contribuem para o funcionamento de uma boa imunidade e são fatores que não podem ser deixados de lado no momento de abordar o nosso interagente, o nosso paciente. Então, os fatores digestivos, né, o Agni, o Ahara, nossa alimentação, Nidra, um dos pilares da saúde, o sono, atividades físicas, exercício, o sátima, estabilidade mental e o uso de Hassainas, rejuvenescedores, terapia de rejuvenescimento na visão do Ayurveda, são fatores importantes para o bom funcionamento da imunidade e que precisam ser contemplados em qualquer tratamento, porque uma boa imunidade depende exatamente desse funcionamento completo. Inicialmente, depende do Agni, né, e o Agni depende do alimento que a gente come também, né. Então, quando a gente tem uma boa alimentação e um bom Agni, a gente tem com mais certeza uma saúde positiva, né. E a gente que estuda, assim, o Ayurveda e vocês que praticam o Ayurveda sabem que a dieta deve ser equilibrada em quantidade, em qualidade. Isso é base para um sistema imunológico, porque a gente pode ter um organismo bem nutrido e bem desintoxicado, né. Os exercícios também ativam todo o processo de metabolismo, ativam nossa circulação, ativam nosso sistema nervoso, né. Então, melhora a nossa imunidade também e, além disso, o sono, que é um fator fundamental, considerado um dos três pilares da saúde na visão do Ayurveda, né. É importante para a gente recuperar a energia, nosso ódio, a nossa vitalidade, ter um sono de boa qualidade, né. Na parte do mental e emocional, não podemos esquecer também a importância de ter um bom equilíbrio nos relacionamentos, né, um relacionamento afetivo, os relacionamentos de amizade, os relacionamentos significativos na nossa vida, né. Isso são realmente base para uma boa resiliência do mental e do psicológico, né, e que influenciam positivamente no sistema imunológico. Então, a gente pode considerar o bem-estar psicológico, o sátiva, né, como um fator de conforto, um fator de fortalecimento para a nossa saúde. E a raçaína, né, nossas plantas e alimentos revigorantes, revitalizantes, super nutrientes, alimentos funcionais, plantas revitalizantes, são realmente importantes para desenvolver um bom mecanismo de defesa contra as doenças. Então, a gente nunca pode esquecer disso, né, a compreensão desses conceitos na prática clínica, mas em parte de uma estratégia importante, né, para prevenção e tratamento das doenças. Isso eu tô falando pra gente não ficar focado só em que planta que eu vou usar, né. Nunca podemos esquecer esses aspectos, né. E a gente sabe que depois da pandemia, né, da Covid-19, uma ênfase muito grande começou a ser dada a essa necessidade de ter uma boa imunidade, né, de criar uma boa resistência, não só ao vírus específico, né, mas também aos diversos agressores do nosso corpo, né. Porque como a gente tá vendo aí, né, os fatores da Covid persistem até hoje, né, na Covid longa, né, na Covid prolongada, trazendo, assim, reflexos dos efeitos nocivos desse vírus em vários aspectos do corpo, tanto no sistema nervoso, no sistema imunológico, no sistema respiratório, no sistema digestivo e assim por diante, né. Então a gente precisa ter essa visão de como anda a imunidade da pessoa, né, ter essa avaliação, quantificar os níveis de imunidade e pra poder depois, então, começar o tratamento e a prevenção dos processos de adoecimento. Eu gosto muito desse conceito do viadeikshamativa, né, porque o Arveira descreve isso como sendo o nosso, o poder que a gente tem, né, o poder que o nosso corpo tem pra deter a ocorrência da doença, mas também deter o progresso da doença, né. E essa imunidade, o viadeikshamativa, depende também muito de balar, de força. Às vezes alguns deles até trazem, assim, esse conceito de balar como sendo correspondente também à imunidade. E odias, né, a essência dos tecidos, a essência dos dados, que realmente é essa vitalidade, né, essa presença física e energética no nosso corpo, que está relacionados ao nosso kafa, nossa materialidade, expressam balar, que expressam força, que expressam imunidade. Então, o viadeikshamativa depende muito de balar e de odias, né. Esse conceito de balar como força, resistência, não só força física, mas força corporal fornecida pela nossa constituição, especialmente pelo prafute kafa. E balar, então, pode ser considerado uma expressão de odias. Charaka menciona isso, né, odias, nosso odias, a gente nasce com ele, que a gente desenvolve ao longo da vida, que se expressa como balar, expressa como força. Então, quando a gente tem alguma variação, né, importante no funcionamento normal de balar, do odias, do nosso dosha kafa, podem ocorrer distúrbios no sistema imunológico, especialmente agravações, né, relacionadas com o dosha vata, enfraquecimento, né, perda de odias, perda de kafa, perda de balar, podem levar ao processo de adoecimento, principalmente do tipo vata. Então, a gente encontra isso aí nos livros clássicos, antigos, e é muito atual, comparando com o que a gente está se deparando hoje na nossa realidade, né. E a gente pensar em distúrbios da imunidade, distúrbios de odias e de imunidade, a gente pode conceber três tipos de distúrbios de odias e de imunidade. Quando a gente vê que o odias está desalojado, né, odia vistramsa, significa, assim, uma autoimunidade, a força imunológica está desalojada, está fora da sua localização normal, agindo, então, às vezes, agredindo estruturas do próprio corpo. O odia via apathe, que significa uma função aberrante, provocada por um dosha ou dúxia, que estejam mórbidos, né, os tecidos do corpo intoxicados com os doshas viciados, aí a gente pode ter hipersensibilidades, hipersensibilidades, intolerâncias, né, alergias, é o que a gente vê muito hoje em dia, né. E o odia kshaya, que seria, então, essa diminuição da quantidade normal de imunidade, levando à deficiência da capacidade de reação, né, deficiência no combate a doenças, sejam doenças infecciosas, né, ou mesmo as complicações de doenças crônicas, e com o tempo isso pode ir enfraquecendo o corpo, ficando suscetível e levar até a morte, dependendo, né, do tipo de doença que acomete o corpo, né. Então, esses três tipos de estados, né, de odias, indicam o tipo de deficiência imunológica que a gente precisa entender e ver o que está acontecendo com a pessoa. Em todos os casos, sempre o objetivo é promover odias, valorizar, balar, né, trazer de volta a força, a energia vital que permeia todos os tecidos, a essência, o brilho dos tecidos, né, para que a gente possa ter uma boa imunidade, uma boa resistência contra os processos de adoecimento. Então, fazendo esse mais uma vez aqui o resumo, né, e trazendo mais alguns detalhes dos fatores que influenciam a imunidade, falamos de agni, alimentação, sono, exercícios, equilíbrio mental, sattva. Falamos também de rasayana. E lembrar também da importância da permanência e permeabilidade dos srotas, né, os canais estruturais do corpo serem permeáveis. A normalidade dos doshas, né, nossos humores corporais, e também a normalidade dos tecidos, dentro dos dados, os parâmetros fisiológicos, né, os dados são nossos tecidos corporais. Então, esses fatores aí, eles são necessários para que a gente tenha uma boa imunidade, e o nosso trabalho vai ser sempre focado nisso, né, tanto utilizando alimentação, hábitos de vida, rotinas diárias, práticas terapêuticas do Ayurveda, fitoterapia, marmaterapia, yoga, meditação, tudo que a gente tem, assim, à disposição, no instrumental ayurvédico, para promover o equilíbrio desses fatores que fortalecem nossa imunidade, né. As rasayanas é um tema que eu gosto muito, né, assim, agentes rejuvenescedores, promotores de saúde, que podem vir em forma de plantas, podem vir em forma de alimentos, ou alimentos funcionais, né, são usados, assim, milenarmente no Ayurveda, utilizando, assim, essa combinação de ervas promotoras de ódias, né, que é a base, a essência, o brilho dos tecidos que leva à imunidade, né, nutrindo o cafa. Bom, a gente sabe que tudo isso que a gente está falando, hoje em dia, tem sido muito valorizado, né, às vezes com outros nomes, às vezes com outras origens, né, mas cada mês vai se reconhece a importância de ter o equilíbrio da nossa fisiologia, de ter um corpo bem nutrido, bem desintoxicado, de ter uma mente equilibrada, de ter um estilo, de vida saudável, de combater o estresse, isso hoje em dia é bem reconhecido, mas o Ayurveda já fala isso há milênios, né, então essa relação entre agne, alimentação, exercício, saúde mental, saia, né, isso está muito diretamente relacionado com a imunidade e tem pesquisas também que comprovam isso dentro do próprio Ayurveda, né, e a gente fazendo ali um paralelo também com as pesquisas de outras áreas, de outras fontes que dizem a mesma coisa, né, essa é uma verdade hoje inegável, né. Então a importância do agne, por exemplo, eu entendi muito quando a gente estuda kaiatikitsa, o agne é um fator central, né, e o kaiatikitsa é uma especialidade do Ayurveda que cuida basicamente do equilíbrio do agne, dos fatores digestivos e metabólicos. Então o Tcharaka Samhita diz isso, né, o agne é o agente causador fundamental da longevidade, da saúde, da boa força, de odias normais, da resistência contra infecções, da motivação vital e do brilho da pele, né, porque um bom agne significa um corpo bem nutrido, bem desintoxicado, né, com baixo ama, com aumento de odias, balá, força, imunidade, da importância de colocar o agne sempre no centro do nosso tratamento, né. Pois a causa de todas as doenças no Ayurveda está descrito assim como a deficiência do agne, o hipometabolismo, o mandagne, aí tem todo um protocolo de tratamento, né, pra qualquer doença no Ayurveda começa sempre com a normalização do agne do nosso sistema digestivo, né. Até mesmo a permanência da existência da pessoa é causada por um bom agne, porque um agne fraco vai gerando fatores de deterioração nos tecidos e pode comprometer, inclusive, a vida, né. E entre todos os agnes, os 13 agnes e outros, né, que são descritos no Ayurveda, jataragne, que é o que nós chamamos de digestão, no trato gastrointestinal, é a base para a normalidade dos butagnes e dos datuagnes. Então, o grande mestre dos agnes é o jataragne, que está aqui no trato gastrointestinal. E um grande fator importante no trato gastrointestinal é nosso microbiota, a nossa microbiota, nosso microbioma, que é o ambiente, e a microbiota, que são os micro-organismos, né. Quando a gente tem um desequilíbrio na composição do microbioma, isso vai perturbar essa relação, inclusive, dessa microbiota intestinal e o sistema imunológico. Hoje, a gente tem, assim, uma profusão de pesquisas mostrando a importância da ligação entre a flora bacteriana, o microbiota, o nosso microbioma e o sistema imunológico. Isso está muito bem estabelecido, né. Então, muitas vezes, até mesmo essa questão de doenças inflamatórias intestinais, né, símbolo do intestino, símbolo do intestino irritável, inclusive, está relacionado com alterações da microbiota, do intestino, isso leva a alterações sistêmicas, né. Vários processos inflamatórios, infecciosos, podem surgir no corpo todo, devido à síndrome inflamatória intestinal, né, que está ali relacionado com essa questão da microbiota intestinal. Então, a gente vê a importância dessa relação entre o sistema imunológico e o agne, o sistema digestivo, com ênfase também no equilíbrio dessa composição do microbioma intestinal. E a gente tem recursos para trabalhar isso no Ayurveda também, começando pela alimentação, claro, que é um dos fatores importantes, fundamentais, um dos pilares da saúde também, na visão do Ayurveda, né. A importância de ter uma dieta adequada, com alimentos saudáveis, ricos em nutrientes, né. Então, o Ayurveda fala que os alimentos consumidos devem ser nutritivos, devem promover o aumento do intelecto e aumento da força, odias, balar, imunidade, são critérios para a gente escolher nossos alimentos, né. Escolher alimentos pobres em nutrição, escolher alimentos que não beneficiam nossa mente e nosso corpo, não é inteligente na visão do Ayurveda, porque uma dieta nutritiva suporta o nosso corpo, nossa imunidade ao longo da vida, né. Desde criança até a senilidade, né. Outro aspecto que a gente não pode nunca desprezar é a importância do equilíbrio mental e emocional, sátiva, força mental, bem-estar mental e emocional. E hoje em dia também a gente sabe que o Ayurveda está sendo reconhecido por isso, né, dentro de uma ciência chamada psiconeuroimunologia, que estuda essa inter-relação entre os fatores psicológicos, o sistema nervoso e o sistema imunológico, que é algo que o Ayurveda já fala há milênios, né. O Ayurveda fala assim que sátiva, né, o equilíbrio, a força mental, nós temos ali três categorias, né, descritas, o triguna é o componente integral da mente e precisa ser equilibrado para gerar uma boa energia. Então nós temos que pacificar, né, a guna rádia, pacificar o guna tamas e promover mais o guna sátiva, para ter um bom equilíbrio, um bom sátiva mental. E as raçainas, que é algo que eu aprecio bastante, faz parte inclusive também do estudo de ervas, mas também de alimentos, já tem assim sido bastante estudado e se demonstra importante tanto na prevenção quanto também no tratamento de vários processos de adoecimento. Tanto que o Ayurveda descreve as raçainas para tratamento de vários desequilíbrios e padrões de desarmonia. E também a questão da imunomodulação, está bem relacionada com o efeito da terapia ráçainas, né, que envolve não só alimentos e ervas, mas também atitudes, comportamentos, né. Uma boa forma de viver para ter longevidade saudável. Então, o Ayurveda já fala isso, né, envelhecimento e fatores ambientais podem ser causa de adoecimento. Está descrito isso nos textos, né. Então, a pessoa, quando está chegando na terceira idade, na idade de vata, ela tem mais predisposição realmente para o adoecimento. E muitos fatores ambientais e estilo de vida podem ser compensados, podem ser melhorados, né. Evitar as coisas que agravam e somar, adquirir, né, os fatores externos que beneficiam, né. Agora, contra os processos de envelhecimento, aí não tem nada que você possa fazer assim externamente, né. Pode fazer em relação aos hábitos de vida, aos fatores externos. Agora, contra os efeitos de envelhecimento interno, o Ayurveda traz essa ciência que é raçai na terapia do rejuvenescimento, né, a terapia da longevidade, né, que é uma das mais antigas do Ayurveda, uma das mais apreciadas do Ayurveda, que nos possibilita, né, aproximar desse conceito de gerontologia para compensar o processo de senescência precoce, né, evitar a degeneração precoce. Então, muitas ervas e alimentos podem nos ajudar a melhorar a nossa imunidade, nosso mecanismo de defesa, né, e desacelerar o processo de envelhecimento precoce do corpo. Essa função principal, então, das raçaianas no nosso tratamento, né. Então, quando a gente pensa em imunidade, a gente pensa também em medicamentos raçaiana, né, principalmente, lógico, na terceira idade, né, porque eles auxiliam realmente a nutrir, fortalecer, tonificar, promover ódias, balar, né, e compensar a deficiência do sistema imunológico, que é comum, que é bem geral, né, na senescência. E tem muitos estudos, né, que já vêm falando isso daí, né, estudos publicados por Vádias, por pesquisadores ocidentais também, falando que a terapia raçaiana melhora o sistema imunológico, né, e mesmo que a pessoa já esteja em condições de doença, mas também no tratamento e na prevenção, né, que esse papel importante que a raçaiana tem na visão do Ayurveda. Agora, quero comentar um outro artigo com vocês. Tendo falado aí sobre a importância dos conceitos que influenciam a imunidade, quero comentar sobre esse livro aqui, Alimentos e Suplementos Dietéticos da Prevenção e Tratamento de Doenças em Adultos Mais Velhos, né. É um livro de 2015, e lá no capítulo 15, por coincidência, no capítulo 15, nós temos o uso de plantas medicinais como imunomoduladores em geriatria, né, estudos pré-clínicos. Então, uso de plantas medicinais ayurvédicas como imunomoduladores em geriatria, estudos clínicos. O doutor Bhatt e seus colaboradores fizeram, então, um capítulo nesse livro, que é um livro bem interessante, acessível também pela internet, que traz, assim, vários capítulos sobre vários aspectos, alimentos e suplementos e ervas no tratamento de doenças em pessoas idosas. Vamos comentar esse capítulo aqui, então, que é esse capítulo 15, né. E o livro fala também um pouco, assim, sobre a questão da situação da população geriátrica, né, que está realmente sujeita a infecções graves adquiridas na comunidade, as infecções comunitárias, assim chamadas, né. E essas infecções, né, elas têm uma alta morbidade, uma alta mortalidade na população idosa, né, como resultado das alterações que ocorrem na imunidade inata e adquirida das pessoas idosas. Então, seja alterações na imunidade inata ou na imunidade adaptativa, alterações de imunidade celular, da célula de defesa, imunidade humoral, dos anticorpos. Então, tem essas alterações que acontecem na terceira idade, tornam o idoso mais suscetível às infecções, aumentando a morbidade e a mortalidade dessas doenças, né. Então, esse é um fator que o Ayurveda considera também verdadeiro e que a ciência moderna vem confirmando, né. Agora, a gente precisa de imunomoduladores. Qualquer sistema de medicina, qualquer sistema de saúde, sabe que a gente pode melhorar a nossa imunidade utilizando produtos ou alimentos, medicamentos que são imunomoduladores, né. E dependendo do tipo de efeito, a gente pode classificar imunomoduladores em dois tipos. Os imunorreguladores, né, que reduzem uma resposta imunológica exagerada, seja autoimune ou alergias ou intolerâncias. E os imunostimulantes, né, que fazem o trabalho de potenciação, né, estimulação, fortalecimento das reações imunológicas. Então, nós temos esses dois grupos aí. Claro que a gente, clinicamente, os medicamentos imunostimulantes melhoram a questão de imunodeficiência. E os imunorreguladores são voltados para respostas excessivas, como doenças autoimunes, né, ou às vezes, assim, quando você precisa diminuir também a rejeição, né, de algum tipo de produto ou de tecido que você está colocando no corpo. Agora, é verdade, é fato, né, que infelizmente a maioria dos imunomoduladores na medicina convencional tem efeitos adversos importantes, seja no fígado, medula óssea, órgãos vitais, né. E às vezes, a terapêutica compete com os efeitos colaterais. E muitas vezes não se pode aplicar esse tipo de tratamento em vários pacientes que não suportam o tratamento. Isso vem demandando, né, da medicina, uma necessidade de algumas alternativas, ou pelo menos algo integrativo, complementar, que não sejam tão tóxicos, né, que possam realmente trazer o benefício sem a toxicidade cumulativa, que possa se usar por mais tempo sem trazer toxicidade cumulativa. E aí surgem essas oportunidades aí para a gente trabalhar com as plantas medicinais, com a Ayurveda, medicina chinesa, a homeopatia, a fitoterapia, a cultura, etc. E aqui nós estamos falando principalmente de plantas imunomoduladoras. Aqui tem, nesse artigo, traz várias plantas imunomoduladoras, que é uma ação importante no ser imunológico, a gente vai comentar algumas delas. Aqui, a ashwagandha, nosso açafrão, a cúrcuma, o gengibre, os semicarpos que a gente não tem aqui no Brasil, que é um tipo de caju especial, né, o acimunsancto, que é o tusse, o aspargo, o racemoso, que é o chatávare, a cúrcuma de novo aqui, né, a gliceris agravana, que é o ocaçuz, o mim, que é o azadirasta, a tinóscora, a cordifólica, a agudute, a mangífera índica, vou trazer os mais comuns aqui para a gente conversar rapidamente, mas trazer também uma perspectiva, assim, de um uso prático, né, que quem quiser fazer um uso prático dessas plantas poder aplicar aí como imunomoduladores sem esquecer dos cuidados gerais, daqueles fatores que contribuem para o equilíbrio da imunidade que a gente falou lá no começo. Dá uma revisitada lá. A primeira planta é o tulsi, né, todo mundo conhece, o acimunsanctum, o acimuntenuiflorum, alfavaco, alfavaquim, a glicão sagrado, né, coloquei aqui, depois vocês podem com calma analisar, né, o nome científico, o nome comum da Índia, o acimuntenuiflorum, que é o krishnatulsi, o acimungratissimum, que é o vannatulsi, o acimunsanctum, que é o ramatulsi, o acimunbasílicum, que é o caportulsi. Então, todos são tulsi, realmente, essas alfavacas, né, alfavaquim, alfavacama, gericão santo, né, que a gente tem aqui no Brasil também, alguns que correspondem a esses nomes aí. É classificada, sim, essa planta como uma planta de sabor picante e amargo, o vipaca é picante, potência quente, classificando principalmente vata, cafa e aumentando pita, aumentando fogo, né, aumentando acne. Tem ação antifebril, anti-estresse, imunomoduladora, que é importante, anti-inflamatória e analgésica. A gente pode utilizar, assim, com bastante segurança, em forma de infusão, porque é uma planta aromática, ou a gente faz em pó, faz infusão, ou extrato. Então, é aconselhável ferver essa planta, assim, para não evaporar os princípios voláteis, que são óleos essenciais e importantes. 20 gramas da planta para um litro de água fervente, abafa a cor, toma três xícaras de chá morno ao dia, em pó, também, uma, duas gramas por dose, duas, três vezes ao dia. O extrato seco, até em farmácia de manipulação, 350 a 500 miligramas por dose, duas a três vezes ao dia, para os prescritores. O óleo essencial, para uso externo, inalação também é muito válido, muito útil, podendo ter os mesmos benefícios que a gente está mencionando aqui, né? E tem uma boa forma de utilizar o Tulsi, é que nessa fórmula aqui, o Ayushquat, que associa outras plantas imunizantes também. Essa fórmula, Ayushquat, foi uma receita recomendada pelos protocolos do Ministério Ayush, pelo Ayurveda, relacionados ao COVID-19, para enfrentamento e prevenção da COVID-19. Porque é uma fórmula antiga, do Ayurveda, que tem muitos benefícios importantes. Então, aumentar a imunidade, proteger contra gripes e febres sazonais, propriedades antivirais, antibacterianas, alívio de tosses e resfriados, remover toxinas, rama do corpo, promover um bom funcionamento da digestão, prevenir infecções de garganta e outras infecções de vias aéreas superiores, melhorar e regular os movimentos intestinais. São benefícios dessa fórmula, que é composta por quatro plantas. As folhas secas de Tulsi, casca de canela, raiz de gengibre e as frutas do pimenta do reino. Todas secas, trituradas grossas ou triturado fino. Mas sendo essa proporção aqui, o Tulsi entra em quatro partes, é o principal componente, a canela duas partes, o gengibre duas partes e a pimenta uma parte. Colocando em gramas, pode colocar em gramas, essa mesma proporção. Você preparou essa fórmula, aí você guarda e vai fazer assim, pegar a quantidade da mistura, que é três gramas para 150 ml. Você pode fazer assim para preparar. Os ingredientes secos, faça um pó grosso ou até pó fino. Três gramas de pó, três colheres de chá do pó, aí você faz uma infusão. Três gramas para 150 ml de água fervida, deixa ali cinco minutos, abafadinho, depois destampa. Toma uma dose dessa, duas vezes ao dia, pelo menos. Na hora você pode adoçar com um pouquinho de rapadura ou vaspassos, ou goto de limão na hora. Então é uma boa fórmula de a gente utilizar alfavaca, dulce, em associação com outras plantas. Uma outra planta interessante que aparece também no estudo, Filantros emblica, ou emblica officinalis, da família dos filantáceas, que é o amalac. O amalac está lá no Trífola, que é uma planta muito interessante, considerada assim, rejuvenescedora, melhora o intelecto, uma coisa importante que a gente viu lá, o alimento também deve melhorar o intelecto, imunomoduladora eficaz, útil no retardamento dos processos degenerativos, retarda os sinais de senescência, da senilidade, promove longevidade, energiza o corpo, melhora a digestão, trata constipação, reduz febre, tosse, alivia asma, fortalece o coração, é benéfico para os olhos, estimula o crescimento até do cabelo. Então a planta é interessante, é o filantrosa emblica, o amalac. Você pode utilizar o amalac em pó, maturna, 1 ou 2 gramas, 2 ou 3 vezes ao dia, ou você pode usar o Trífola também, 500 miligramas, 2 ou 3 vezes ao dia. Lembrando que o Trífola tem o amalac, bibitaki e o haritaki, que são 3 plantas, 3 frutos, que fazem uma fórmula composta tridoxa. Pode utilizar também, ou usa o amalac sozinho, ou dentro do Trífola. Usa por um período assim, é 500 miligramas, 2 ou 3 vezes ao dia, por um período, pelo menos uns 2 meses. Pode dar um tempo e volta de novo. Outra planta muito famosa no Herveda, como imunogundaladora, é Ashwagandha, família das Solanáceas, Vitania sonifera. Sabor amargo, distringente e doce, gunda leve e untuosa, potência quente, vipaca doce. Pacifica vata cafa, em excesso, pode aumentar pita ou ama. A gente não usa em excesso. É uma planta que trabalha muitos tecidos, né? Mamsa, Medas, Aste, Magia, Chucradato. Tem uma ação importante nos seus prababas, Hassayana, Vadicarana, afrodisíaca, tônica, e Odiovardac, que significa aumenta a formação de ódias. Então, a neafrodisíaca, aumenta o desejo sexual, melhora a qualidade do sêmen, rejuvenescedora, tônica da força, tem uma ação de aumentar a testosterona no corpo, né? Nutritiva e adaptógena. Então, a gente sabe que é importante aqui no estudo, porque ela é uma planta imunomoduladora, ativando as células imunológicas, principalmente os leucócitos, inibe reações inflamatórias, tônica do cérebro, tônica adaptógena da memória, melhora também os efeitos do estresse e promove bem-estar. Você pode usar em forma de pó, 3 a 6 gramas da raiz ao dia, extrato seco também tem na sua massa de manipulação, 300 miligramas duas vezes ao dia, ou tinturas, 2 a 4 ml, três vezes ao dia. Tintura não é muito comum no herveiro, mas tem muita gente que usa, e como a gente não está tendo facilidade de achar ashwagandha, se você achar em tintura, pode usar também. Ou você pode fazer uma fórmula bem interessante, que é o Agni Vardana Tchurna, que a gente tem divulgado bastante, até no nosso VidaFlix, que é o nosso portal de assinatura, a gente colocou recentemente um vídeo sobre essa fórmula, que inclui, então, a raiz de ashwagandha em pó, 20 gramas, o gengibre, 20 gramas, raiz em pó, o feno grego, sementes, 15 gramas, a cúrcuma, a safrão, semente, raiz em pó, 10 gramas, pimento do reino, frutos em pó, 10 gramas. Você pode fazer essa fórmula em casa, comprar os ingredientes, preparar os pós, fazer em casa, para fazer esse efeito de aumentar o Agni, como ver metabolismo, efeito anti-amo, anti-muco, potencializar o ódio, esbalar, aumentar força, resistência. Esse nome Agni Vardana Tchurna significa aquele que promove, que aumenta Agni, que é em forma de pó. Pode tomar uma colher de chá do pózinho, um grama, duas a três vezes ao dia, com veículo, mel, água morna, infusão de cravo, canela, e usa por 20 até 90 dias, dependendo da necessidade, para pacificar vata, cafa, e aumentar pita. Mas cuidado, ele aumenta pita mesmo, aumenta fogo. Se a pessoa começar a tomar e começar a agravar o pita, queimação, diarreia, ardência, irritação de pele, vermelhidão nos olhos, suspende, descontinua. E se a pessoa já tem esse tipo de efeito, já tem esse tipo de sintoma, nem começa. Se a pessoa já tem agravação de pita, evita. E evite tomar por mais de 90 dias também, mesmo que a pessoa tenha muito cafa, tenha muito frio, depois de 90 dias, para. Esse é um pó que a gente deve tomar em torno de 30, 60 dias, suspender, certo? E observar, se aparecer sintoma de agravação de fogo, suspende. E se já tiver sintoma de agravação de pita, de fogo, nem começa. Agni-Bardana-Churna. Uma outra forma interessante, uma planta interessante como imunomoduladora, é o Gudut, ou Amrita, tinóspora cor de folha. Não é uma planta muito comum no Brasil, mas é fácil de encontrar também hoje em dia, com o pessoal que traz, né? Tem propriedades imunostimulantes, é um tônico geral, muito importante para as debilidades crônicas, é um hepatoprotetor, atua na digestão também, no Agni, é um anti-inflamatório, é um anti-estresse, protege também o fígado e combate doenças, aliás, os rins, o nefoprotetor e combate doenças urinárias. É uma planta de sabor amargo, distingente, una pesada, untuosa, potência quente, vipaca doce e é um tridoxa, pacifica os três doshas, mantendo o equilíbrio deles e tem propriedade racaiana, rejuvenescedora. A gente pode utilizar em forma de pó, uma, duas gramas, duas, três vezes ao dia. Se quiser, você pode compor gudu de 50 gramas, ashwagandha 50 gramas, faz uma fórmula composta, duas gramas, duas vezes ao dia com um pouco de mel, para ter um efeito reforçado, como imunomodulador, imunostimulante. Outra planta interessante, do Ayurveda, para imunostimulação, imunomodulação, a azadirasta índica, família das meliaces, é o famoso nin, nin indiano, sabor altamente amargo, as folhas e cascas são bem amargos, pipaca picante, potência fria. Então pacifica pita capa, aumenta vata. Todas as características dela aumentam vata, então cuidado com ela para não aumentar vata. Se já tiver agravação de vata, nem é boa a planta, né? Mas é importante lembrar que tem muitos estudos sobre ela. Preparação aquosa das folhas, criação importante para ativação de resposta imune contra tumores, melhora o sistema imunológico, um grande potenciador imunológico. Então pó de folha, você pode usar uma, duas gramas por dose, duas, três vezes ao dia, infusão das folhas, uma xícara de chá duas, três vezes ao dia e decoções na casca também, meia xícara de chá duas, três vezes ao dia. São substâncias bem amargas, viu? Essas folhas e as cascas. Mas altamente importantes, principalmente para pacificar pita e cafla. Cuidado com vata. Outra planta importante, cúrcuma longa, na família Zingiberacea, que é o nosso famoso açafrão, açafrão da terra, ou cúrcuma, né? Sabor amargo, stringente e picante e paca picante, potência quente, mas fica cafa, principalmente. Ele aumenta pita, normalmente, né? Aumenta vata só se usada em excesso. Usa pouquinho, pequenas doses, a gente vai ter mais segurança. Grande antioxidante, imunizante, antialérgico, antiinflamatório, reação anticancerígena, preventiva contra o câncer, ação neuroprotetora, grande promotor do acne, digestivo, carminativo, colerético, aumenta a produção de bile pelo fígado e antimicrobiana, né? Anticéptica, até no uso tópico. Podemos usar em forma de pó, um quarto de colher de chá, até uma colher de chá, duas ou três vezes ao dia com o mel, que é um bom veículo. Podemos fazer infusões, decocções, o famoso leite dourado também, né? Que vai com açafrão. Ele está também lá no Agne Varda Natura, que a gente mostrou naquela hora, uma boa forma de utilizar também Agne Varda Natura, né? Utilizar o açafrão. E é primo do gengibre, né? O açafrão é primo do gengibre, também é uma família, né? O gengibre era assim. O gengibre, que é chamado de chunte, ou ardraque. Ardraque quando ele é fresco, assim, e o chunte quando ele é em pó, seco. Sabor picante e doce, pipaca picante e potência quente, mas fica vata, cafa, mas não é importante, assim, agravador de pita. Ele aumenta o pita de uma forma saudável, né? A não ser que a pessoa já tenha uma agravação prévia do pita. Alguns textos até falam que o gengibre em pó, ele é praticamente um tridoxo. É mais suave. O gengibre é chamado de medicamento universal. Bicho abeixaja, que muitos traduzem também como panacea, né? Estimulante geral, afrodisivo, cardiotônico, diaforético, espectorante, grande tônico do acne, né? Potência quente, mas não é um grande agravador de pita, principalmente quando ele é em pó, seco. Digestivo, comendo ativo, antiemético, antivômitos, né? Tônico do estômago, regulador intestinal, melhora a absorção dos nutrientes, um laxativo suave, é um bom anti-ama, remove toxinas, ama, remove excesso de capo e de vato, estimula as enzimas do pâncreas, exócrino, especialmente tripicina, quimiotripicina, que são enzimas que ingerem proteínas, pirar o paladar, opato, apetite, digestão, anti-inflamatório, analgésico, anti-edema, e melhorador da imunidade, um modulador imunológico. Podemos usar em pó, 500 miligramas, que é meia colher de chá, ou até uma colher de chá, duas, três vezes ao dia, ou xaropes, infusões, decoquições, ele está também lá no Agne, lá na Naturna, ele está também no Tricatu, que são os três picantes, no Tricatu, gengibre, pimenta longa, pimenta do reino, pode utilizar também dessa fórmula, vou fazer esse xarokinho em casa, panaceia, bom para infecções de vías aéreas superiores, catarro, tosse, gripe, má digestão, inapetência, obstrução intestinal, obstipação intestinal, intestino preso, 120 ml de mel, suco fresco de 100 gramas de gengibre ralado, suco fresco de dois limões médios, duas colheres de chá, rasgo açafrão em pó, você simplesmente mistura, num vidro limpo, seco, com álcool setenta lá, limpou tudo, mistura tudo, e conserva num lugar fresco, você pode conservar em geladeira se quiser, não vai ao fogo, não esquenta nem nada, já começa a tomar uma colher de sopa, duas, três vezes ao dia, nos intervalos de refeições, faz e toma até acabar, e faz de novo, não tem conservante, então você não pode ficar aí guardando isso aí muito tempo, faz e toma, faz de novo. Outra planta importante, asparagos acemosas, que é o chatávare, chatávare, ou chatamul, é o Flamengo dos aspargos, né, tônica dos órgãos reprodutores femininos, anti-inflamatório, tônico sexual, frodisíaco, estimulante da fertilidade, rejuvenescedor para as mulheres, açaína para a pita e para o sangue, açaína para o seu reprodutor feminino, imunoadjuvante, muito importante como imunomodulador, reduz taxa de mortalidade, e de imunidade na terceiridade. Sabor doce e amargo, potência fria, pipaca doce, pacifica pita e vata principalmente, em excesso pode aumentar a cafa e ama, mas não vamos usar em excesso, trabalha bem todos os tecidos, trabalha o sistema circulatório, reprodutivo, respiratório, digestivo, e imunológico. As raízes que são usadas, você pode usar em pó, 1,5 grama até 3 gramas ao dia, fazendo decocção com água ou com leite, leite medicado, geleias, guia medicado, até óleo medicado anti-vata, cuidado se tiver excesso de ama, de catarro, de muco, aí ele pode aumentar. Tem que ter esse cuidado com ele. Esforça é uma planta bem segura. E por último, a gliceriza glabra, que é o nosso famoso alcaçuz, também chamado de yashmadu, maior veda. Tem atividades imunomoduladoras, tem atividade fitohormonal também, anti-inflamatórica, cicatrias anti, anti-úlcera, melhora a resposta imunológica, e ativa enzimas antioxidantes. É uma planta que tem, assim, uma guna pesada e untuosa, sabor doce e amargo, potência fria, avipaca doce, pacifica vata e pita também, como o chatávale. E pode aumentar a cafa, também como o chatávale. Mas é um bom hepatoprotetor, anti-úlcera, antiviral e antioxidante. Esse efeito antiviral também é importante, e antioxidante também é importante aqui na imunidade. Você pode usar o caçuz em pó, 250mg a 500mg por dose, duas ou três vezes ao dia, alguma no pana, algum veículo adequado. Decoxões, 2 a 3 gramas do pó da raiz para 100ml de água, toma 100ml duas ou três vezes ao dia. Leite medicado também, 2 a 3 gramas do pó em 200ml de leite, toma duas ou três vezes ao dia. Ou gui medicado também, que você pode fazer e tomar 50ml, ou duas vezes ao dia. Igual forma de tomar o caçuz. Cuidado com o caçuz, é questão também se estiver com excesso de cafa ou de ama. Pode reter líquido, pode aumentar a pressão, pode fazer perder potássio. Então, é usar as doses pequenas, certo? E não usar mais que três meses. Normalmente, a gente usa dois meses e segura. É isso aí, pessoal. Trouxe para vocês, então, essas opções aí de uso, né? Para vocês terem inicialmente essa compreensão do que influencia a imunidade e o que nunca pode ficar de fora no tratamento ayurvédico para a imunidade, especialmente na terceira idade. E algumas opções de plantas para você utilizar, ou sozinhas, ou em associações. Ou se há algumas fórmulas práticas para você. Espero que você tenha a oportunidade de dar uma lida no material, rever. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Aqui é meu e-mail, Danilo Marcel Carneiro. Danilo Marcel Carneiro. Aqui está... Passando um Nzinho aqui. Danilo Marcel Carneiro, arroba-gmail.com. Ou no WhatsApp. Lá no Instagram. Você tem também lá o nosso link da Bio, que você pode entrar em contato com a gente e ver nosso trabalho, nossa produção. Muito obrigado, mais uma vez. Gratidão pelo convite, participar aqui do Convida 2024. Um grande abraço a todo mundo do Vida Veda, todos os seus seguidores, alunos. Tudo de bom. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti